Coloca lá a Day aqui mesmo, pra mim, por favor, porque é o seguinte, vamos falar de uma live solidária que tá programada pra acontecer nesta semana, né Day? Conta pra gente os detalhes, por favor. Isso mesmo, Rody, olha só, amanhã, sexta-feira e sábado vai acontecer essa live e as pessoas podem ter acesso por meio do Departamento da Cultura, que é a página do Facebook, artistas locais estarão cantando, né? Isso ajuda a promover a cultura aqui da nossa cidade, ajuda também a promover os artistas que estão aí na Labuta todos os dias, mas o objetivo não é só promover a cultura, o objetivo é estimular as pessoas a doarem brinquedos, isso já pensando no Natal das Crianças, Rody, olha só que bacana. Uma ação da Secretaria Municipal de Cultura, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, a Prefeitura faz essa live aí com o principal objetivo de estimular as pessoas a fazerem essas doações. Ali na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na hora da Lagoa Maior. Então, além de aproveitar, além de ter um fim de semana aí, pra que as pessoas possam curtir essa live, essas músicas, né? Aqui locais, da nossa região, do conforto de suas residências, as pessoas podem fazer essa boa ação, fazendo a alegria de tantas crianças que talvez no Natal, né? Não teria condição de comprar um bom brinquedo, de ganhar um presente. Volto com você aí no estúdio. Volto com você aí no estúdio.